Vai! Legal! Vamos lá! Vai aí, vai aí! Vai aí, vai aí! Vai ser queijo! Vamos lá! Aqui, ó! Bota a mão aqui! Três respirados a foda! Vamos lá! Ok! Bom saldo! Bom saldo ali, ó! Bom saldo ali, ó! Bom saldo ali, ó! Bom saldo, bom saldo! Bom saldo! Bom saldo! A luz vermelha tá acesa! Praca! Não esquece! 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000! Liguei! 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 Checaram ele! Liguei! Liguei! Hello, good saldo! Hello, good saldo! That's fine. Hello, good saldo, good saldo! You, good saldo! Let me tell you! Pride here! Okay, well went, I can't wait. Vamos lá. 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 Aplausos Aplausos